Pô, mano, cadê minha amiga, velho? Hoje eu tô no parque, vou brincar com a galerada toda! Que dia mais chato! Ai, eu tô muito feliz! Qual foi, mano? Você não olha pra onde anda, não? Desculpa, desculpa, foi sem querer! Ah, tem desculpa não, pô! Porque eu sou muito desastrado, desculpa, já tô indo, já! Ah, que palhaça trapadão! Aquela menina lá, finalmente achei! Vamos lá, vamos lá! Tudo bem? Tudo, né? Se demorou, hein? É que eu trouxe algumas coisas pra gente fazer um piquenique! Piquenique? Não gosto de piquenique, não! Ah, deixa de ser fresco, vamos lá fazer um piquenique logo! Já vi aquele palhaço de novo! Ai, desculpa, desculpa, desculpa! Toda vez que você passa, você me arruma problema Agora você me paga, eu não vou ficar com pena Por favor, me desculpa, por favor, me desculpa, eu sou muito trapalhão Toda vez que você me atrapalha, eu não vou aguentar mais não Racha, racha, racha fora, que eu vou te dar um tapão Racha, racha, racha fora, que eu vou te dar um tapão Espere um pouco, vai, que eu já tô cansadão Então saia daqui logo, suma da minha frente então Saia, 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 saia então Saia da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Vamos, 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 vamos Não, ele é muito reclamado, vamos, vamos Então, vem, então, vem pra minha casa Que eu vou brincar com você Onde vocês estão indo Porque eu quero saber Oh, volta aqui, volta aqui, onde vocês estão indo Vem cá, vem cá, vem cá Ele era muito chato Volta aqui